Você sabe como funciona a Previdência Complementar? É uma aposentadoria contratada para garantir renda extra ao trabalhador ou ao beneficiário. Tudo de acordo com a necessidade e vontade. Agora, se você quiser aprender mais sobre o assunto, que tal fazer um curso à distância, de graça? A Secretaria de Políticas de Previdência Complementar oferece 200 vagas. As inscrições vão até o dia 3 de novembro. Mais informações no site do Ministério da Previdência Social.